Esse é o Fabelio! Chega naquela frantosidade, no afrontamento, quem que você vai desafiar dos caras? Vem o emprego da Ravena! Vai, Davi! Boa noite, Ana Leste! Caralho! Levanta a mão aí, rapaziada, por favor! Ei, vocês estão na vida aqui! Isso aí, isso aí, seu Soveliano! Vai, levanta a mão aí, tio! É isso aí! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí, eu tô vendo, hein? Levanta a mão! Boadão e sabota, hoje é o rap e é o funk, o que vocês querem ver? Só o quê? Sabota a prioridade, é o rap e é o funk, a tua terra que é o quê? Só o quê? E daí o o? 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 O sim é minha rima, agora eu vou sentar Eu tenho várias ideias, mas meu papo é um só É que na batalha sabe que eu me assemelho O papo é um só, você é duas, pois cortei no meio O papo é um só, eu tenho várias na parada Mas cena é minha parceira, então é pra você foca as palavras Até porque é um bagulho, aqui você não entende O papo é um entendedor, meia palavra já rende Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Toma, 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 toma Caralho! Toma, 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 toma Toma, 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 toma Caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Bopou, 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 bopou! 3, 2, 1, viva! Tá ligado, não vê se eu derramo um suor Você pra mim na minha frente, tá me dando até dó Sua bundora me desafiou, vai ficar no pó Aqui pode ter várias mina, mas a cara da Leste só tem uma só E... É assim, vou mandar no meu freestyle, do início até o fim Pode até ganhar de mim, que o bagulho é trajetória Já arranquei tanto sorriso, nem me importo com a vitória Então tá bom, você pode ir embora Deixa a vitória comigo, pois a Vick comemora Você é a cara da Leste, aqui eu faço prosa Então é traidora, pois cê foi pelona rosa Quem era a sem palavra? É a prova que cê é burra, e a Vick é mais macabra Tá ligado que nós em praza, nós é rua Bate lá, bate aqui, bate em casa Tio Zinha, entenda, bagulha que eu te falo Eu não vou ficar esperando o seu tempo de intervalo Bate lá, bate cá, o verso aqui não corrói Bate lá, bate cá, só que o tapinha não dói Eu não sei se você pega o meu freestyle Eu dou um socão, porque a Vick é punchline Mano, não tapa não dói, esse é no relento Não dói eu ir pro bar, lhe dando só tapa no vento Parceira, entende que nós é leve o clima Tapa eu sou o dono feito, e você eu bato com rima Então vai pro seu bailão, me deixa com a improvisação E com todas as fagilene, porque eu sou F de ladrão É que eu faço a rima neste beat Eu levo tapa no vento, e eu sou tapa no beat Eu vou pro meu bailão, mas vou te bater antes Pois já disse o grito, é o rap e é o fight Você falou pra eu ir embora, mas como assim? Eu sou o rap, se eu perder eu fico e assisto até o fim É bom ter mais uma pessoa pra gritar pra mim Você lembra do primeiro round? Eu tenho a essência Então tente assistir e ouvir a sua referência Faz mais o betis, mais o betis Tão vendo vários assim, então vamo aqui de jurados Juraque-es em 3... 2... 1... Testemunhar na casao! E aí E aí Sou marolento Vou dando tapa no vento Batendo nesse MC sem elemento Sou marolento De hip hop aqui tá tendo E você acha que é boa de rap No trecho não tá entendendo Mas é quanto verso no terceiro Rod eu mato essa mina Rap é um funk que te alucina Vai aprendendo como faço rima Minha parceira eu te explico o bagulho Você não entende que nós é potente Menos sem banho eu ganho de você Só usando o poder da minha mente Sou marolento Sou marolento E MC na minha frente Rima nada é sonolenta Não tô entendendo A sua rima não é eficaz Quando eu bato Você sabe que cê fica no que já Não rimou nada Então vamos andar Esse fuder não rimou nada Então como o seu vou responder Você não fala nada Com nada no improvisado Porque somente Eu já vi que tá em estado Secoelado Eu não rimei nada É o que cê tem citado Caralho cê se acha melhor Do que os dois jurados Aí não tô te vendo Bagulho é muito louco Eles votam Eu ganho mesmo Eu não falei deles Eu falei foi de você Então foca aqui em mim Pra você me responder É que na batalha Eu tô nesse microfone Minha batalha é com você Não é contra o jurado O meu nome não é Johnny Mas cê falou Ah, cê falou que Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, cê falou que cê não é o Johnny Parceira não leva mal Você é a D.E. das minhas Não é o Johnny Mas é feio igual Cê falou que não falou deles Te explica aqui na mente Eu tô aqui Cê disse que não rimei nada Então falou deles indiscretamente Indiscretamente Mas meu papo é direto Porque tudo que eu falo Sempre é bem concreto Na rima Cê sabe que Eu não sou o Breno Nem o Johnny O Johnny tem muito dente Depois dessa batalha Cê tem dente a menos Dente a menos Parceira aqui na rinha É papel Não preciso de dente Pra morder folhinha Tio Pega a visão E já sai da minha Que hoje você perdeu Então vai embora Sua franquinha Pra morder a folhinha Aqui é sem lástima Vai precisar da folhinha Pra cega a sua lágrima É que Cê sabe Aqui é o puro osso Eu só preciso de uma pancha Pra arrancar pescoço Esse foi o terceiro Horde de Zona Leste Vamos que vamos Certo Por ordem de rima Para quem gostou Das rimas de Ravela Diferentemente Para quem gostou Das rimas de Vicky V Pela plateia Temos Vicky V Jurados em 3, 2, 1 Vicky V 3 a 0 No terceiro round Vamos que vamos A Tela Leste Tem satisfação Ravena Vicky 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 V